Deixa eu falar com esse consagrado aqui, mais uma dessas criaturas criadas pelo demônio, beleza? E Digimon tem um demônio literal também, é bom que Digimon tem tudo, tem cocô, tem demônio. O que você pensar, o que você jamais pensaria, porque você não é um drogado completo, Digimon tem. Tipo esta criatura aí, que eu não sei ao certo se eu entendo o que ela é. Parece que tem um cachorro dentro de uma espécie de cabine com um meca, é isso? Só que o meca tem mãos cujos dedos saem em fios desencapados. Eu acho que a parte do cachorro eu estou inventando, mas o resto eu acho que, eu não sei dizer direito. É porque dificulta ainda mais quando você está, né, olhando da forma como eu estou, pela miniatura. Mas é isso que me parece. Parece que tem alguma coisa numa cabine, pilotando um meca maluco que tem mão de fio desencapado.